O melhor esconderijo, a maior escuridão Já não servem de abrigo, já não dão proteção Holofotes que iluminam a libido e o vírus O poder, o pudor, os lábios e o barulho Há um muro de concreto entre nossos lábios Há um muro de Berlim dentro de mim Tudo se divide, tudo se separa A diferença é o que temos em comum Que a chuva caia como uma luva, um dilúvio ou delírio Que a chuva traga alívio imediato Que a noite caia, de repente caia tão demente quanto um raio Que a noite traga alívio imediato Não há nada de concreto entre nossos lábios Só um muro de batom e frases sem fim Holofotes dos meus olhos cegam mais do que iluminam Nem caiu a ficha e já caiu a ligação Que a chuva caia como uma luva, um dilúvio ou delírio Que a chuva traga alívio imediato Que a noite caia, de repente caia tão demente quanto um raio Que a noite traga alívio imediato Que a noite caia, de repente caia tão demente quanto um raio Que a chuva caia como um maluco, um dilúvio, um delírio Que a chuva traga alívio imediato Que a noite caia, de repente caia tão demente quanto um raio Que a noite traga alívio imediato Que a noite traga alívio imediato